O Boletim Mensal de Energia, referente ao mês de julho de 2022, foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia. A publicação apresenta tendência de aumento de mais de 80% na capacidade instalada de fonte fotovoltaica referente à geração distribuída, GD, em relação ao ano anterior. O forte aumento da GD é reflexo de políticas públicas de incentivo às fontes de energia renováveis e da micro e mini geração distribuída. Considerado o marco legal da GD, a lei gerou uma corrida no setor diante da oportunidade de assegurar a gratuidade da tarifa de uso do sistema de distribuição. A oferta de energia hidráulica segue apresentando tendência de crescimento de 7,6% no ano, mesmo com recuo da importação de Itaipu de 13,8%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.